Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vim falar de um assunto bem legal que vocês estão me cobrando já tem um bom tempo. E só hoje eu decidi vir aqui falar um pouquinho sobre esse assunto que é vendas a prazo na loja ou para quem vende como sacoleira. E gente, já vou pedir para vocês que não são inscritos, se inscreve aqui no canal, já deixa o joinha de vocês. Comenta aqui embaixo também, deixa aí alguns temas que vocês querem que eu esteja falando aqui um pouco mais. E é isso. Gente, falar sobre fiado é algo bem... porque eu já passei de tudo vendendo fiado, né? Já tive muita experiência, boas, ruins. Mas assim, eu sempre falo, eu acho que eu tenho um pouquinho de sorte ou eu tenho muita cara de pau. Porque para vender fiado tem que ter cara lisa, não pode ter vergonha. Aí então eu sempre falei, eu acho que eu tenho sorte, porque assim, querendo ou não, de tudo que eu vendo, a grande maioria eu recebi, gente, muito difícil assim. Só que tem pessoas que demora, mas assim, mesmo que demore, eu sempre recebi tudo. Então assim, para falar para vocês, eu tive mais experiência boa do que ruim com fiado. Tanto que eu ainda vendo fiado. Eu vendo a prazo ainda, para algumas clientes. Eu tenho até um bocadinho bem bom de clientes. E muitas vezes, às vezes a loja está sem vender à vista. E a minha sorte são essas parcelas a prazo que o pessoal paga todo mês. Então para mim, é válido. Mas também eu tive que mudar muita coisa no meu jeito de vender a prazo, né? Eu sempre falei para vocês, eu sempre comento sobre, né? Que as vendas a prazo aqui na loja, em questão de valor, é tudo diferente. No começo, quando eu comecei a vender, que sempre falo para vocês aqueles R$600,00 que eu fiz compra. Desses R$600,00 eu vendi ele todo a prazo, todo. E assim, só que a margem é muito boa de quem vende a prazo e tipo, a gente não estava nessa crise que a gente está. Então, dava para a gente colocar um preço muito bom, gente. Sério, eu já cheguei a ganhar mais de 200% em uma roupa que eu vendi a prazo. Então assim, o lucro era muito bom. Então tem essa parte do a prazo. Para você vender a prazo, tem que valer a pena. Então assim, ou você tem que ganhar bem vendendo a prazo, porque você está se arriscando a não receber. Ou não receber na data certa, ou a pessoa dar trabalho. Então tem que compensar, entendeu? Aí no começo eu vendi tudo a prazo, ganhando super bem. E foi muito bom, porque tudo que eu vendi eu recebia direitinho. Minhas clientes são, até hoje, minhas clientes são maravilhosas. Aí, gente, compensa muito, muito, muito a prazo. Por isso que até hoje eu não larguei. Mas chegou um momento que eu vi que eu necessitava o quê? De vendas à vista também. Para não ter que estar só esperando aquele a prazo. Porque assim, você faz um investimento, você compra, a pessoa vende e compra 500 reais na loja a prazo. E aí você vai ter que dividir. Então, por exemplo, divido em 5 vezes. 5 vezes de 100. Então são 5 meses para você receber. Os primeiros meses que você vai receber as parcelas, ainda assim, não é o seu lucro. Entendeu? Porque, tipo assim, se você... Eu vou jogar margem de 100% só para dar uma explicaçãozinha. Se você vendeu esses 500 reais ganhando 100%, então 250 foi o valor que você pagou nas peças. E os outros 250 reais, no caso, será o seu lucro. Então, se você dividiu em 5 parcelas de 100 reais, você vai esperar 30 dias para receber o primeiro, a primeira parcela, que é 100 reais. Aí você recebe essa primeira parcela. Que ainda é o valor da roupa, né? Que você mesma pagou com o seu dinheiro. Aí vem a segunda, que são o quê? 30 dias agora, né? Aí 30 dias, você ainda não tem lucro nenhum com aquela venda. E no terceiro mês, que é 90 dias, você vai ter os 50 reais de lucro. Aí no outro é que você vai pegar os 100, que é seu lucro. E no outro, os 100, que é seu lucro. Então, assim, por isso que eu estou falando para vocês, demora muito para vocês pegarem o... É uma venda mais, tipo assim, o giro é mais demorado. O giro em questão do lucro. Mas já a questão do dinheiro, não. Mas é óbvio que para quem vende a prazo, não se ganha 100%. Se ganha bem mais. Na verdade, a maioria das minhas peças aqui, eu coloco 100%. E aí, por exemplo, se a peça é 100 reais, a vista aqui na loja, para o pessoal comprar a vista. E aí vem uma pessoa, olha Maria, eu quero ela a prazo. Alguém que já me compre, por exemplo. Eu quero essa peça a prazo. Então, ela tem um acréscimo de 20 reais. Eu peguei essas dicas desde nos vídeos quando eu assistia. Eu tinha bastante tempo de assistir, eu assisti a Bruna e eu peguei essas dicas com ela. De colocar esse valor a mais. Porque até então, o valor de a vista e o valor de a prazo eram o mesmo. Eu vendia do mesmo valor. E aí, depois disso, eu comecei a vender diferente. Um valor a vista e o valor a prazo. Quem compra a vista, compra mais barato. Quem compra a prazo, tem um acréscimo, né? Que isso é normal. Eu mesma já comprei vários móveis, por exemplo. E tem muitos juros. Eu compro parcelado, mas tem muitos juros na loja. Mas, pra mim, compensa. Da mesma forma que pra minhas clientes também compensa. Porque minhas clientes gostam de comprar muito. E aí, tem que dividir se for pra pagar a prazo, né? Porque quem não gosta de dividir, fica mais leve pra gente tá pagando. Aí, pra mim, foi válido. Só que aí, quando eu falei, não, eu tenho que começar a vender a vista. O que é que eu posso fazer? Aí, o que é que eu pensei? A vista, a gente tem que ganhar menos. Mas, o giro é mais rápido. Você vendeu, você já tem o lucro. Vendeu, já vem o valor da peça que você pagou. E já vem o lucro. Então, eu comecei a pensar dessa forma. Então, comecei a comprar as coisas. Colocar um preço muito bom pra vender a vista. Como o giro é mais rápido, né? Sai quase a mesma coisa de você esperar um mês. Na verdade, sai muito mais lucrativo. Porque o giro é bem... O retorno é muito mais rápido. Porque, igual eu tava explicando pra vocês, olha o tempo que demora pra vocês pegar um... O lucro de vocês, das peças que vocês vendem a prazo, né? Só que também compensa, gente. Compensa porque facilita a venda, né? A prazo é o quê? Você tá facilitando a venda. Porque pra uma pessoa chegar aqui na loja e comprar 500, 600 reais, eu acho que ninguém é louco. Não vai conseguir, a não ser que seja rico. Mas se eu consigo facilitar aquela venda, eu vou ter aquela venda garantida, que eu vendi pra ela. Eu vou receber, mas infelizmente vou receber mais demorado. Então, por isso que eu fiz dessas duas formas. Continuei com o meu a prazo, ganhando um pouco mais, esses 20 reais a mais. E o A Vista mais barato, que chamaria a atenção das pessoas. Quando eu coloquei, eu achei que eu não ia vender. Mas eu vendi horrores, horrores, horrores. A Vista, eu vendia toda semana. Eu mandava lá de São Paulo, que eu comecei a vender lá. E aí eu vendia lá pras pessoas aqui. Tudo online, gente. Pra vocês verem também a força do online, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. São fundamentais. E hoje, principalmente. Quem investiu tempos atrás, que hoje tem uma conta do Instagram legal, que já tem uma cartela de clientes. Isso é ótimo, ótimo. Tá vendendo. Tá vendendo mais, né? Porque tem loja aqui, gente. Pra vocês terem noção. Loja grande, grande mesmo. Só que também tem Instagram. E eu não entendi por que fechou. Mas já são duas lojas grandes, consideradas as lojas mais famosinhas daqui. E fecharam as portas. E graças a Deus eu tô aqui. Pela mão de Deus, né? E também a forma que a gente tá trabalhando. Eu sempre fui uma pessoa muito desenrolada em questão de provador. Eu fico vendo quando eu tô com engajamento bom no Instagram, né? Eu vejo que vende muito. E aí quando eu paro, eu vejo que as vendas param. Então, pra vocês terem noção do poder que tem as redes sociais. Invistam, melhorem, façam cursos. Eu tô quase terminando meu curso. Isso me ajudou muito. Isso tá me ajudando muito a passar por essa crise. Eu já comentei isso com vocês. Eu acho que eu não saberia muito bem o que fazer. E graças a Deus eu tô vendo resultados desse curso que eu fiz nessa crise. Olha só. Porque eu aprendi muita coisa, graças a Deus. E tô colocando tudo em prática. E com isso, minha gente, Deus primeiramente, né? E todas essas coisas que eu vou aprendendo e vou fazendo aqui na minha loja tá me ajudando. Então, busquem conhecimento. Não existe só cursos pagos. Eu acho que existe cursos que não é pago, né? Provavelmente. E é isso, gente. Não... Eu mudando aqui um pouquinho o foco do vídeo, né? Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. Redes sociais. Vocês sabem que toda hora o que dá certo pra mim. Eu venho aqui tentando falar pra vocês. Dizer, olha, isso dá certo pra mim. Pode dar pra vocês. Então, além de um vídeo falando sobre o fiado, né? Que eu falo sempre. E já também falei aí algumas formas de você estar vendendo. E também vou continuar. Eu vou terminar também de falar sobre o fiado, tá? Mas achei importante falar sobre isso. Mas voltando a falar sobre o fiado agora. Pra vender fiado, se você aí está pensando em vender, você tem que ter cara lisa. Eu acho que é o principal. Cara lisa e disposição. Sim. Porque se vocês não ficar... Olha isso. A parcela. Ou vocês venderem e já ir na casa da pessoa, é muito melhor. Quem é sacoleira costuma receber? Certinho. Sabe por quê? Porque você vende na porta da pessoa, então você sabe onde você ir quando for pra receber. Você sabe onde ir pra cobrar. Já quem vende tipo na loja e a pessoa vem olha, eu sou fulana e faz lá o crediáriozinho e tal. Mas você não sabe exatamente onde a pessoa mora. Agora quando você é sacoleira, você vende na porta. Aí você já sabe, né? Aí pra mim, antes era mais fácil, gente. Mas é muito cansativo. Tanto fisicamente quanto a mente. Isso é louco. tinha tempo que eu ia cobrar, sabe? Saía no sol. Chegava lá a pessoa falava não tenho hoje. Eu falei, não acredito. Porque eu sempre vendia em outras cidades. Então pra receber também eu tinha que ir todo mês em outras cidades. Aí como era datas diferentes e pessoas diferentes, eu sempre ia vender e receber. Vender e receber. Então assim, é um pouco cansativo. Mas gente, eu acho que vale a pena. Pra mim, Mariana, muita gente tem assim, tipo, olha, falhei minha loja vendendo fiado. Por isso que a gente tem que ter limites. Igual eu tava falando pra vocês. Não é de vocês querer vender a loja toda fiada porque vai demorar pra vocês receberem. Entendeu? Então eu acho que tem que ser com calma. Hoje, cada dia mais que passa eu vou pegando experiência e vendo o que dá certo, o que não dá. Hoje mesmo, tipo assim, eu parcelo menos na loja. Não facilito tanto porque isso acaba pesando pra mim. e pra mim mesmo, pra vocês aí que são dona de loja ou que são sacoleira, você tem que trazer novidade todo mês. Aqui na minha loja era pra chegar novidade toda semana como era antes, mas agora eu não tô conseguindo. Então, tá sendo mensalmente que chega novidade. E pra trazer novidade, vocês sabem que tudo tá caro. Então assim, é muito dinheiro que você tem que colocar pra trazer novidades. Então se você vende tudo a prazo, você vai receber daqui a sábado a Deus quanto tempo. entendeu? Aí demora e é meio complicadinho. Tem que ter muita cabeça pra vocês tá vendendo no fiado. Vê direitinho, divide em poucas vezes. Antes, um erro que eu cometia muito antes, sabe como era? A pessoa me comprava uma compra de 300 reais hoje. Ok. Aí me pagava uma parcela e dizia, ó, eu quero mais uma compra de 100 ou 150. Aí ficava lá. E tipo assim, eu deixava aquela mesma parcela, se ela comprou os 300 e eu dividi três vezes de 100, aí ficava até ali. Pronto. Comprou em janeiro. Você vai pagar em janeiro, a primeira em fevereiro, a outra em março e a outra em abril. Acaba em abril. Essa que você comprou, essa comprinha de 300 reais. E aí, gente, ela me comprava, por exemplo, mais 150. Aí eu chegava nesse finalzinho, ela ia continuar pagando os 150 do mesmo jeito, os 100 reais do mesmo jeito. e aqueles 150 ainda ia ficar pra depois que ela terminasse as três parcelas, aí pra gente dividir em duas, por exemplo. Entendeu? Então, esse eu acho que é um erro um pouquinho grave também. Eu acho que você tem que fazer assim. Eu digo porque eu comecei a comprar prazo na loja de imóveis e eu percebi isso. Pra vocês terem uma noção, olha só. Eu fiquei pensando, se fosse assim, seria bom, mas não dá. eu comprei uma compra de 6 mil e pouco, aí foi dividida em 5 vezes, aí depois eu comprei mais uma compra de 8 mil, aí foi dividida em, eu dei uma entrada e ficou 6 parcelas de mil reais. Só que aí já era mil e 200 pra pagar de uma, aí eu fiz essa outra compra, aí junta, no mês eu tenho que pagar todas essas parcelas, entendeu? Ficaram 3 parcelas. Então, é isso também que a gente acaba errando. e agora eu mudei aqui na minha loja. Se a cliente compra, ela já me deve e ela compra, aí eu divido, toda a conta é dividida. Tipo, ela já tava pagando a parcela de 240 reais aqui na loja, aí ela me fez uma nova compra, aí eu vou lá, divido essa nova compra e já coloco na parcela do mês que vem. Tipo, mês que vem você não vai dar 240, você vai dar, por exemplo, 300 reais, ficou as parcelinhas. Entendeu? Então, sempre quanto mais ela compra, mais aumenta a parcela. Então, uma coisa que eu mudei aqui na loja foi isso. Né? E graças a Deus, tá dando certo porque aí a gente acaba recebendo um pouquinho mais rápido, porque senão demora muito e o dinheiro fica parado muito tempo. Mas, gente, fiado ajuda também. Só basta a gente saber lidar, ter limite, não vender horrores pra uma pessoa, dizer, olha assim, vou te dar um limite de tanto, você ficar comprando, aí conforme você for pagando certinho, a gente pode aumentar o limite, mas também aumenta a parcela, entendeu? Tem que ter cara lisa, tem que correr atrás, porque tem gente que a gente tem que correr atrás mesmo, tem que ir atrás, porque senão não paga. Aí, é por isso que eu digo, vocês têm que ter cabeça e disposição pra andar atrás. Aí, como eu sou de loja, hoje eu vejo a diferença. Hoje eu não consigo ir muito receber nas casas, porque eu tenho que abrir a loja o dia todo. Aí, muita gente tá demorando um pouco mais a me pagar do tempo que eu vendia como sacoleira, né, porta a porta. Aí, tô, mas tô indo, mas hoje eu não tenho muita disponibilidade, por isso que hoje eu só tenho as minhas clientes antigas que pagam certinho, que eu nem preciso ir na casa, muita delas, ou então outras que já moram lá, eu mesma vou pegar quando eu chego do trabalho. Então, é isso, gente. Compensa se você tiver essas coisinhas que eu falei e saber lidar com o fiado. Ele também ajuda. Eu consegui, no começo eu consegui só com o fiado, gente. Só com o fiado mesmo. Aí, eu sempre fui muito, eu, minha mãe me ajudava muito também, então, corria atrás, ia atrás de pessoal e o pessoal ia pagando. Mas aí, vocês têm que ganhar um pouco mais se for no a prazo, viu, porque não compensa vender a prazo com o mesmo preço de avista, não. Aí, vai demorar muito pra vocês crescerem. Então, espero que vocês tenham gostado, minha gente. Foi só uma experienciazinha, falei só um pouquinho. Não sou nenhuma pessoa intelectualmente tão inteligente, então, eu sempre passo aqui pra vocês as minhas, as coisas que acontecem comigo, né, minhas experiências, como eu aprendi. Eu já nasci com esse dom de vender, me considero sim que eu nasci com um dom de vender, porque eu sempre gostei, desde criancinha, desde 11 anos eu vendia. E, assim, com o tempo eu fui aprendendo na prática, né, tudo que eu sei é mais na prática. Agora, depois de um bom tempo, é que eu tô investindo em curso, em alguns outros conhecimentos, pra me ajudar. Mas sempre foi mais na prática, gente. Mesmo, eu falei no sangue, na luta, no amor mesmo, que eu tenho muito amor pelo que eu faço. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser que eu fale sobre outro assunto, deixa aí nos comentários. Tchau.